Mais gols da Copa do Brasil e tem gol que não acaba mais. O Botafogo da Paraíba recebeu o Atlético Mineiro e se deu mal. De cabeça, Roger Guedes abriu a goleada. Cazares conseguiu ampliar para o time mineiro. E não demorou muito para sair o terceiro. Otero deixou Ricardo Oliveira na cara do gol. O camisa 9 não perdoou e fez 3 a 0. E ainda, Luan tocou para Cazares, que encontrou o Otero. O venezuelano deixou para Luan finalizar. Final, Botafogo da Paraíba eliminado 0, Atlético Mineiro 4. A Ponte Preta eliminou a Inter de Limeira em casa com gol do atacante, Iuri. Ponte Preta 1, Inter de Limeira 0. Em Goiânia, após empate em 0 a 0, a disputa da vaga entre Goiás e Boa foi para os pênaltis. Marcelo Rangel brilhou ao defender duas cobranças. E após uma outra cobrança desperdiçada pelo time mineiro, o Verdão classificou. Foi no sufoco, mas o Bragantino venceu o Altos do Piauí. O gol saiu com 49 minutos dos pés de Léo Jaime. No jogo, Criciúma e Cianorte. A vaga também foi decidida nos pênaltis. Carlos Eduardo parou na defesa de João Gabriel e decretou a eliminação do Criciúma diante da torcida. O Figueirense recebeu o Oeste e fez logo o primeiro com André Luiz. O Oeste conseguiu o empate com Rafael Luz. Quando o jogo caminhava para os pênaltis, Cleberson, de cabeça, decretou a vitória e classificação do Figueirense. No estádio do Café Londrina e Ceará, Carlos Henrique fez para os paranaenses. Juninho empatou em cobrança de falta e Arthur, aos 48 minutos, garantiu a classificação do Ceará. Em Belém, o Remo recebeu o Internacional. Felipe Marques fez esse golaço para os paraenses. Depois, o Inter mandou no jogo. Leandro Damião empatou e voltou a marcar após sete jogos. E Edenilson ampliou. Final, Remo 1, Internacional classificado 2. E para fechar, um jogo histórico na Arena da Baixada. Bergson fez para o Atlético Paranaense. Matheus Barbosa empatou para o Tubarão. O time catarinense virou também com Batista. O Furacão reagiu. Rosseto aproveitou o rebote do goleiro e empatou. Guilherme cobrou o pênalti para virar. Mas o Tubarão logo fez o 3x3 com o Lucas Costa. Depois, Daniel Costa, com categoria, fez 4x3. Quando a eliminação parecia certa, o Atlético Paranaense virou de novo. Com o Thiago Heleno de cabeça e com o Felipe Gedós em uma bomba no ângulo. 5x4 no placar e uma classificação é um dos jogos mais emocionantes da Arena da Baixada. Nove gols no segundo tempo. É muita coisa, muita coisa.